Todo mundo já está sabendo, já está ciente do vazamento das imagens e alguma gameplay de GTA 6, correto? A própria Rockstar veio a público e confirmou que realmente é verídico. Aquelas imagens são do jogo que está em produção, ainda está sendo desenvolvido. Bom, eu vi o compilado de acho que 14 minutos, que vazou, tem no YouTube, para quem quiser ver. Eu não vou postar aqui, porque eu tenho receio que possa dar problema para mim. Então eu não quero correr o risco de postar a imagem aqui, lamento. Mas se vocês procurarem no YouTube aí, vocês vão ver. Eu queria só falar, eu não quero, não tem muita coisa para eu dizer para vocês. A não ser assim, que está parecendo interessante o estilo visual, estético, é muito parecido com o estilo da Rockstar. Fez um trabalho extremamente bem feito. A pouca trilha sonora que a gente ouve é bem trilha sonora estilo Rockstar. Muito GTA. E a gente vê boa parte dessa gameplay como uma personagem feminina. Pela primeira vez no GTA, nós vamos controlar, vamos poder controlar um personagem feminino. Ok, por mim tudo bem. Toda mudança que seja criativa, para mim é bem-vinda. Não compro bandeira de lacração nenhuma, mas eu gosto da Lara Croft. Eu gosto de... Porra, tem uma porrada de personagem feminina foda. A arte do jogo parece interessante e tal, tudo. Beleza, aquele padrãozinho que a gente já conhece. Tecnicamente falando, está no nível. Eu não sei se o motor gráfico, a engine, ainda é a mesma, porque a Rockstar tem a sua própria engine. Eu não sei se é o mesmo motor gráfico que eles costumam usar, ou se eles fizeram um upgrade no seu próprio motor gráfico. Enfim, isso daí a gente vai descobrir mais para frente. Eu acredito que não. Eu acredito que seja o mesmo motor gráfico de Red Dead Redemption e de GTA 5. Mesmo motor gráfico. Mas a questão toda é a seguinte. Está muita gente falando muita coisa a respeito das imagens, fazendo análises. Tem gente com conhecimento técnico apontando questões específicas e tal. Ok, isso aí eu não vou comentar nada disso. O que eu quero comentar aqui, como eu disse que o vídeo ia ser curto e vai ser, é uma paradinha bem simples. Vocês já entenderam que a Rockstar morreu? A Rockstar que fez GTA 1 e 2, GTA 3, GTA 3, Vice City, San Andreas, GTA 4, GTA 5, Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2, essa Rockstar morreu. Não é possível. Essa Rockstar, ela morreu. Eu não estou trazendo uma informação nova para ninguém. Eu acho que vocês já sabem disso, certo? Por que você está dizendo que a Rockstar morreu? Porque todas as mentes criativas, as pessoas que trabalhavam para fazer os jogos que a gente ama de paixão, saíram da empresa. Com exceção do irmão cofundador da Rockstar, que cuida dos negócios. Os artistas, todos saíram. É um time novo. Diferentemente de outras empresas, as desenvolvedoras de jogos, elas não existem sem as pessoas que trabalham nela. A Coca-Cola, por exemplo, pode os fundadores da Coca morrerem, os diretores que sempre trabalharam na Coca morrerem. E tanto faz. A Coca-Cola é uma fórmula. E ela vai continuar sendo Coca-Cola enquanto tiver gente produzindo Coca-Cola. Os jogos não são assim. Se você tira pessoas que trabalham na arte, na criatividade da parada, a empresa nunca mais será a mesma. Porque cada pessoa produz arte individual. Isso é uma verdade absoluta. A arte não é comercial no sentido de você ter uma máquina que sempre vai produzir arte daquele jeito. Isso não existe. Os roteiros do GTA sempre foram absurdamente provocativos, interessantes, por causa do cofundador, que era o outro irmão. Ele era o cara inteligente. Ele era o cara culto. O cara que lia muito. Que lê muito até hoje. E que criava as histórias mais incríveis. Esse cara saiu da empresa. Nunca mais aquele padrão de qualidade vai existir na Rockstar. Não aquele. Pode vir um outro cara para escrever histórias. Que escreva muito bem. Mas jamais igual aquele cara. Que eu não lembro o nome deles agora. Mas esse maluco saiu da empresa. Vários outros artistas que trabalhavam no desenvolvimento do jogo saíram da empresa. A Rockstar nunca mais será a Rockstar. A CD Projekt Red a mesma coisa. Depois do The Witcher 3 acabou. Ela morreu. E depois do fiasco do lançamento do Cyberpunk 2077. Outros tantos saíram. Essas empresas morreram. São outras empresas agora com o mesmo nome. Porque são outras pessoas. São outros artistas. Eu te desafio a me trazer outro ator. Para interpretar o Homem de Ferro. E me dizer que vai ser exatamente a mesma coisa. O personagem é o mesmo. Mas Robert Downey Jr. Só existe um. E o toque pessoal que ele dá no Homem de Ferro é único. Pegue outro ator para interpretar o Rock Balboa. E eu duvido que o Rock Balboa vai ser o mesmo. Duvido. Não existe outro cara com características físicas. E com o toque subjetivo que o Stallone traz ao personagem. Mesma coisa com o Indiana Jones. Mesma coisa com o Luke Skywalker. As empresas que desenvolvem jogos é a mesma coisa. Quando se trata dos artistas. Se você tirar os responsáveis pela arte do negócio. Você pode até substituí-lo por outros. Talvez tenham talentos incríveis. Mas não será a mesma coisa. A empresa é outra. A dinâmica é outra. As pessoas tem personalidades diferentes. Então a Rockstar já era. O que a gente vai ver com o GTA 6. É um jogo entregue por uma nova empresa. Com o mesmo nome. Quando a Blizzard foi comprada pela Activision. A Blizzard morreu. A Blizzard deteriorou-se. Ela modificou-se para pior. Agora a Blizzard é nova. A Blizzard agora é Blizzard Microsoft. Talvez ela volte a ser uma grande Blizzard. Ela volte a ser uma empresa estupenda. Incrível. Mas mesmo assim. Não será aquela Blizzard da década de 90. Jamais. Nunca mais. A não ser que as pessoas que fundaram a Blizzard. Que trabalharam na Blizzard. Naquela época. Voltem. E mesmo assim. Eu tenho minhas dúvidas. Então. A galera está com hype. Para o GTA 6. GTA 6. Tudo bem. Beleza. Quer ter sua hype. Ter sua ansiedade. Ficar ali no aguardo. Ok. Mas fique ciente. Se você acha que vai ser um GTA 5. Número 6. Esqueça. Não vai ser. O próprio GTA 5. Já faz parte da nova Rockstar. Mas por que você está dizendo isso? GTA 5 é incrível. Tudo bem. Mas você se lembra que no GTA 3. Desculpa. Você se lembra que no GTA 4. Tinha expansão? Você se lembra que no Red Dead Redemption. Tinha expansão? Ou DLC? Alguma? Acho que era expansão. Vocês perceberam que no GTA 5. No Red Dead Redemption 2. não teve nenhuma expansão. Vocês sabem por quê? Porque a Rockstar descobriu que o modo online dá muito dinheiro. Eles faturaram desde que eles lançaram o modo online. 6 bilhões de dólares. 6 bilhões de dólares. Se a comunidade de jogadores. Eu adoro essa palavra. Só que não. Se a comunidade de jogadores. Se o mercado está dizendo para eles. Não estamos nem aí para expansões. Para campanha single player. O que a gente quer é multiplayer. Modo online. Vocês acham que eles vão fazer o quê? Não. Tem uma meia dúzia ali que gosta de single player e campanha. Então a gente vai continuar fazendo. Investindo em single player. Em campanha. Em expansões. Eles não vão fazer isso. Eles só não vão abandonar o single player e as campanhas completamente. Porque ainda é um mercado lucrativo. Mas vocês podem ter certeza. Que o grosso do time. O grosso da equipe. O grosso da energia. E do trabalho. Vão ser direcionados para modos online e multiplayer. Porque o público. Alvo de qualquer empresa hoje. Que trabalhe com conteúdo digital. Seja YouTube. Jogos. Enfim. Plataformas diversas. TikTok. É a galerinha ali de 7, 8 anos de idade. Até os seus 30 e pouquinhos. Se você já está com 35 ou mais. O próprio pessoal de Jovem Nerd faz essa piada. Você está morto para o mercado. Eles não querem saber de você. Eles não vão te abandonar. Mas você não é o principal foco de atenção. E é justamente essa galera acima dos 35. Que está o maior grosso de pessoas que gostam de campanha em single player. Que não ligam tanto para multiplayer e modo online. Ah, mas os jogadores do passado estão adultos hoje. Foram eles que fizeram a indústria ser o que é hoje. Tudo bem, pessoal. Só que se você puser na balança o número de jogadores do mundo inteiro. A grande maioria. A grande maioria está abaixo de 35. Enfim. Eu estou com uma expectativa bem baixa para GTA 6. Justamente pela realidade atual da Rockstar. O que vier para mim é duplo. Não estou esperando um jogo com expansões. Nem com uma campanha muito grande. Nem com muito conteúdo. Porque eu tenho certeza que o grosso do esforço do GTA 6 vai vir em modo online. E multiplayer. Assim como eu acho que Cyberpunk 2. Nome temporário. Ninguém sabe qual vai ser o nome do próximo Cyberpunk. Mas vamos chamar aqui de Cyberpunk 2. Cyberpunk 2 provavelmente vai ter o foco principal em multiplayer. Em modo online. Assim como The Witcher 4. Provavelmente vai ter alguma coisa nesse sentido. Embora eu ache um pouco mais difícil. Pelo tipo de jogo que é. Mas não duvidaria nada que eles inventem um tipo de modo arena. Em que vários bruxos vão poder disputar e tal. Enfim. Tem um modo arena no The Witcher 2. E parece que fez muito sucesso na época. Enfim. Alguma coisa que simule um modo arena lá no The Witcher 2. Galera. É isso. É isso. Queria só falar um pouquinho sobre essa questão do GTA 6. E a Rockstar como ela está hoje. Beleza? Um vídeo rapidinho. Um abraço para todos vocês. Deus abençoe a todos. E tchau.